Fala pessoal, beleza? Temos mais um dia aqui nessa pescaria Vamos analisar aqui o seguinte A gente pode observar que A pescaria, ela dá uma Um bom exemplo da vida pra gente, né? Então a gente vê que a Oportunidade de Fisgar, né? Ou puxar a vara Pra fisgar o peixe É muitas oportunidades, né? Tá vendo? Então Qualquer pessoa Com pouca experiência Já fala, nossa, que oportunidade boa agora Agora baixou a ponteira, agora eu vou fisgar Não, agora eu vou fisgar É agora, né? E o que que acontece? Não é bem por aí A gente tem que esperar O momento certo, né? Tem um momento exato Né? Que é um Que é o pulo do gato Né? Então não adianta se desesperar Entendeu? E querer já na primeira oportunidade Já querer fisgar o peixe Assim como na vida A gente tem que esperar Tem que ter paciência Né? Até Chegar o momento exato, né? Né? E nesse momento aí É Às vezes é muito parecido com o momento Das oportunidades Que a gente vem durante a vida, né? Então assim como na vida Como na pescaria Precisamos aí ter muito foco Concentração Né? Os objetivos que a gente quer tomar Né? O rumo da nossa vida Seja profissional Né? Seja o momento que for E muitas vezes Quando a gente está focado Vem aí várias Oportunidades Tentando tirar o foco Né? Tentando aí Tirar o A gente do nosso objetivo No caso da pescaria O objetivo É pegar um grande peixe Né? É pegar aquele peixe troféu Né? Não é fácil Porque Só a tentação é muito, né? No caso Na pescaria São muitos peixes pequenos Puxando aí Fica ao mesmo tempo Né? E você tem que ter paciência Nossa Às vezes você fica Meia hora Trinta minutos Quarenta minutos Esperando Um puxão Aí que a gente pode considerar Que é o troféu, né? Às vezes perde a isca, né? Às vezes até é um peixe bom Mas A gente Tem a paciência Espera, espera Espera Até Dar o momento do bote, né? Segue o restante da Da pescaria aí Vamos ver o que vai dar aqui Que tipo de Situação que a gente chega, né? Aqui nesse pesqueiro aqui Tem todo tipo de peixe, né? É tilápias grandes Bagres Carpas Vários tipos de carpas Pacu Tambacu Tambatinga Patinga Tem Traíra Vários outros aí Dourado Pintado Então tem muitos peixes aí Vamos ver o que Que a gente tira da água E é isso aí Mudar a câmera aqui de posição Pra ver se fica melhor aqui A A filmagem Que as vezes a gente foca No No outro ponto, né? Procura fazer os vídeos aqui Deixando Filmando do lado Filmando do outro Pra poder ter um Todos os ângulos possíveis, né? Aí da Da pesca, né? Pra não ficar um negócio Muito chato Muito Apenas Uma Um sentido, né? A gente tá com o projeto De colocar mais uma câmera Pra poder filmar Em outras posições Ter aquela visão Aquela visada, né? Do observador Pra poder trazer pra vocês aí Um Um passatempo legal Aí uma Distração, né? Aqui você tem que ir com a mão só Enquanto Tá segurando a vara Virando a câmera Mudando a câmera de posição, né? No dia de hoje A minha esposa tá me ajudando Então Acaba que Facilita aqui a O manuseio, né? Da câmera Né? Então O filme De um tanto Depois Que eu achar Que deu uma quantidade Legal de filmagem A gente Né? Mudar pro lado direito Aqui a câmera Mudando pro lado direito Tá vendo? Tem que ficar virando a câmera Porque o peixe É muito bruto Ele vai pro outro lado Se você não virar a câmera Você não pega Né? Às vezes Dá algum salto Algum rebojo Ali você perde a oportunidade Então Tendo duas câmeras Fica uma de cada lado Né? Mas por hora Não tá sendo muito possível Ter duas câmeras Não Né? Lembrando que estamos aqui No pesqueiro Sete ondas Aqui em Paulínia Né? Aqui em Paulínia Que é região de Campinas Que é entre Campinas E Paulínia Na verdade É entre Campinas Quase uma divisa Aqui Mas o endereço Aqui é Paulínia Mesmo Pesqueiro Sete ondas Aqui é pescaria Que é É esportiva E por quilo Né? Mudar a câmera Aqui A pescaria Ó Essa visão Também é legal Né? Essa visão Do observador Você filma Como se fosse O próprio pescador Né? Segurando A vara Você tem Essa visão Bacana Da Da vara Embocada Do céu Fica legal Pra tirar uma foto Aí depois Com essa Imagem Aí pra colocar Na thumb Da thumb E-mail Aqui do nosso canal Do Youtube Da loja É nossa É isso aí galera Vamos mudar A posição Da câmera Aqui Lembrando que Na descrição Dos vídeos A gente tem Nossos produtos A venda Da loja Né? Aqui Que visão top Essa Que ficou É isso aí Segue As demais Aqui Vou ficar Um pouco Inquieto Agora E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.